Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase um anjo, hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida, meio que abusada faz você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você? Eu só quero saber Eu sei que você está em algum lugar, em algum lugar Eu sei que você está em algum lugar, em algum lugar